Mesmo com a estiagem no sul do país, durante os meses de plantio, o valor bruto da produção agropecuária brasileira de 2022 deve alcançar R$ 1,2 trilhão. O valor bruto da produção agropecuária em 2022 deve alcançar R$ 1,2 trilhão. São 2,4% acima do obtido em 2021, conforme dados de março. A estimativa de janeiro indicou um crescimento real do VBP em 4,3%, quase o dobro do crescimento observado em março. O valor das lavouras cresceu 7,5%, sendo algum dos produtos com melhor desempenho algodão em pluma, banana, café e cana-de-açúcar. Na pecuária, houve retração de 8,5%, motivada pela queda de preços, redução das exportações no primeiro trimestre e os preços dos insumos para as rações, especialmente para suínos e frangos, conforme informa nota da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os resultados podem ser atribuídos em geral aos aumentos de produção e aos preços. Por outro lado, os produtos que têm apresentado pior desempenho estão soja e arroz, afetados por redução de preços e por menor produção.